DBC Online Bom dia, bom dia Rodrigo, bom dia aos ouvintes da DBC Para nós aqui em São Carlos nós tivemos um dia, e na região, nós tivemos um dia muito importante Um dia de paralisação, dia 29, dia que a CUT chamou o dia nacional de paralisação Que para nós foi de senhora importância Aqui em São Carlos nós tivemos paralisações por períodos como o da Tecâncer do Brasil Na Volkswagen, na Eletrolux também Fizemos paralisações no período da tarde Tivemos uma manifestação também na praça e também no departamento de água e esgoto Do município de São Carlos, no SAI Em Araraquara os bancários fizeram manifestação, fizeram paralisação nas agências O Sindicato de Saúde de São Paulo, também um sindicato importante para nós Fizeram manifestação nas suas bases E também tivemos manifestação dos trabalhadores em Matão Os metalúrgicos de Matão Uma base importante para nós Que contribuiu também a esse debate aqui na região País afora, no estado de São Paulo também Nós tivemos várias manifestações em categorias importantes Como os metalúrgicos, os petroleiros, a construção civil O ramo químico também tiveram participação Os professores, o pessoal da educação já em greve também participaram das manifestações Tiveram também o ramo da educação, teve uma assembleia importante Que deliberou pela continuidade da greve A educação está aí mais de dois meses em greve Tentando uma pauta de negociação com o governo do estado Cada vez mais endurece a situação dos professores da educação Não negocia Uma situação muito difícil Mas voltando, falando do dia 29 Nós tivemos aí cidades importantes Como Sorocaba, os trabalhadores de manifestação Os metalúrgicos de Sorocaba, os químicos de Sorocaba Mas os trabalhadores também de São José dos Campos Talbaté, sindicatos importados São Bernardo do Campo, metalúrgicos Falei no ramo mais especificamente metalúrgico Mas teve importação também com os petroleiros em São Paulo No Rio também teve uma participação dos petroleiros No Rio Grande do Sul, além dos sindicatos da CUT Também teve uma participação muito importante do MST Que fez uma manifestação No país todo o MST fez uma manifestação Mas teve uma participação mais efetiva em Porto Alegre No Rio Grande do Sul Até as proximidades de Porto Alegre Parando rodovias Que foram importantes para a contribuição do debate E à noite em São Paulo Os movimentos sociais, junto com a CUT Junto com outras centrais importantes Com o pessoal da Inter Sindical Que esteve junto nesse debate A Condutas, a Nova Central também participou A UGT Nós tivemos nesse dia de manifestação Uma avaliação positiva Que é contra as medidas provisórias Que a 664 e a 665 E também a questão da terceirização Hoje o projeto do PL 4330 Que estava na Câmara A gente avalia que esse projeto É um projeto maléfico para os trabalhadores Hoje está no Senado Hoje mudou o nome lá É PSL 30 Que na verdade é o mesmo projeto 4330 Que no Senado está até pior na nossa avaliação As emendas chamadas emendas continuativas Os aditivos que tiveram no projeto Que é libera Além de liberar a terceirização Agora está liberando a pejotização Que a empresa vai demitir trabalhadores E contratar os mesmos trabalhadores A fazer com os trabalhadores Abram empresas Que são as pejotas Então a gente está chamando Não é mais de especialização É pejotização Então é isso que está Aí nesse projeto Também a questão das medidas provisórias É um recado que nós mandamos Também para a presidenta Dilma Que na verdade Medida provisória Se é para fazer ajuste fiscal Se é para fazer Como é que fala Fazer superávit primário Eu acho que a gente tem que fazer Superávit primário E mandar de cima Não mandar de baixo Porque esse trabalhador desse país É o que paga Os impostos desse país E o trabalhador De novo Mandar a conta para nós Para os trabalhadores Nós queremos Que a gente mande essa conta Para andar de cima Andar de cima No caso a elite desse país Depende de um ajuste Então já que eles querem um ajuste Que façam ajuste Nas contas deles Que façam um ajuste Taxando grandes fortunas As heranças Desse país O sistema financeiro Taxar os bancos As remessas de lucro Para o exterior Então é nesse sentido Que nós queríamos dizer Para a presidenta Dilma Que ela está equivocada Em relação a essas medidas provisórias Então a gente Fizemos isso Nesse dia 29 Marcamos esse dia 29 A CUT E os demais movimentos sociais Marcou essa posição Dizendo Não as medidas provisórias E não o PL 4330 Que nós vamos à luta Até a vitória EBC Online E não o PL 4330 Nada E o PL2 T hell